Emerson, boa noite Cassiano, boa noite Emerson. Você acha que existe algum gatilho para as ações de educação e o que está amarrando o setor? Pois é, não tem como falar por terceiro, certo? O que a gente tem, quando você fala para as ações de gatilho, você está falando do preço das ações, certo? O preço das ações é determinado por demanda e oferta. Então o preço das ações é basicamente determinado pelo que os investidores, os atuantes do mercado pensam sobre aquele ativo naquele momento. A gente viu aí, algumas vezes, tem exemplo pra caramba no canal de o que o mercado pensa sobre um ativo não bater com o que o ativo efetivamente entrega, com o que o ativo efetivamente representa, certo? Não faltam situações aí onde mostra, onde isso se mostra daqui a um tempo, certo? Você tem ali OceanPact, você tem Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma que é absurda, assim, porque é bem impressionante, porque é um banco estatal de grande porte entregando resultado constantemente positivo que foi parar na metade do preço, certo? Então, assim, você não tem falta de exemplos no qual o mercado está completamente equivocado, certo? Então, assim, a questão ali do gatilho para ações e tal depende de demanda e oferta. Eu não vejo como prever como é que vão se comportar as partes de demanda e oferta do mercado, porque são compostas de inúmeras pessoas, inúmeras instituições e por aí vai. A ideia de tentar prever preço é uma ideia completamente fora da casinha, chute completo. Então, como eu não trabalho com chute, eu não vejo isso. Tem algum nível de informação que eu acho que poderia animar esse pessoal? Eu não vejo como. Você tem uma dinâmica de redução de juros nos Estados Unidos que não está servindo para grande ânimo no mercado brasileiro. Então, assim, não procuro ficar pensando dessa forma, mas mesmo pensando dessa forma, assim, eu não vejo algo específico e óbvio que faria com que, até porque eu não consigo entender muito bem o que é que está levando o mercado a descontar ativos de educação em preços que estão casados ali com níveis do pior momento da pandemia quando eu tenho uma operação que entrega resultado claramente positivo há bastante tempo, certo? Eu tenho exemplos, eu tenho análise do primeiro trimestre da Cruzeiro do Estudo Educacional, mostra isso, obviamente. Mostra isso claramente. Você tem um período desde o IPO, no primeiro trimestre eles demonstraram, eles deram ali o resumão dos três anos de IPO, que abriu no primeiro trimestre de 2021. Então, você consegue ver claramente a evolução durante aquele período com o crescimento ou não, e você vê a evolução do preço na direção contrária. Então, faz zero de sentido. O que está amarrando o setor? Você tem que perguntar para quem está vendendo. Eu sou da ponta que está comprando, certo? Eu sou da ponta que está esperando queda em preço de Dux, de Cogna, Cruzeiro do Estudo Educacional, para aumentar a posição. Então, não saberia falar para os terceiros. Não vejo nenhum gatilho óbvio que, se o FED reduzindo os juros não bate na cabeça deles, eu não sei o que poderia bater. Mas, eventualmente, a realidade se impõe. Pode ser agora, pode ser depois. O Ambipara, não tinha um gatilho específico que fez começar a estourar. Você vê OceanPax, também não teve um gatilho específico que fez estourar, certo? Então, eventualmente, o mercado muda de opinião, certo? Mas, com relação, eu cuidaria para diferenciar o que é o preço do ativo e o que é a operação da empresa. Porque são coisas completamente diferentes. Você olha a operação das empresas, dessas empresas de educação que a gente tem no portfólio, e a preocupação é zero, certo?